Uma fortaleza cheia de câmeras e seguranças por todo lado. Nem assim os shoppings podem ser considerados redutos livres de bandidos. Nesta quarta-feira, três homens roubaram uma joalheria no shopping. Um deles, armado, vigia a porta, enquanto os outros dois enchem as mochilas com joias e relógios. O prejuízo foi de mais de 300 mil reais e não foi a primeira vez que a loja foi assaltada. Em 2016 teve um assalto semelhante a isso. Eles chegaram à loja, o shopping já tinha sido aberto, mas a nossa loja não abre na mesma ordem do shopping. Ela abre com 15 minutos após, porque nós temos que colocar as mercadorias. São todos retirados e guardados em cofre à noite. E eles quebraram a porta da frente, já entraram e ameaçaram e deixaram o roubo e saíram tranquilamente. O Graer faz buscas pelos criminosos. Eles abandonaram o carro que usaram para fugir no Jardim América. As imagens deles, registradas com muita nitidez, vão ajudar na identificação. Os assaltantes agiram rápido e fugiram sem fazer alarde. Mesmo assim, a situação não deixa de provocar um certo pânico entre os frequentadores. Até porque já houve situações em que os bandidos trocaram tiros com seguranças de shoppings. Em 2013, um tiroteio entre segurança e bandidos assustou os clientes do maior shopping de Goiânia. Em 2015, um guarda municipal atirou na namorada em plena praça de alimentação do shopping. Em 2016, um segurança foi assaltado, teve a arma roubada. Já houve assalto à loteria do shopping também. São ações ousadas que assustam a população. A gente nunca sabe quem é o bandido e quem não é, né? E aí a gente se sente insegura. Quando a gente opina pra vir no shopping, a gente quer uma segurança maior do que ir pras lojas em centro, né? Em ruas. Então a gente quer segurança e a gente não tá tendo segurança. Aonde devia ter. Acho que não tem mais o local da violência. Ela tá a qualquer momento, em qualquer horário. Esse especialista em segurança explica como as pessoas devem se comportar se presenciarem em um assalto no shopping. Lugar fechado e de grande circulação. A primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que ela tem que estar o mais distante possível da ação que está ocorrendo. Normalmente, numa situação de shopping, o objetivo do bandido não são os clientes. São, como o caso, alguma loja em especial, algum produto que ele tá indo ali buscar. Então, se evadir do local o mais rápido possível, é uma ação inteligente do cliente pra que ele não fique sob risco. Ele diz que há shoppings em que os seguranças não trabalham armados para evitar confrontos. Os que portam armas são treinados para reagir em situações extremas, caso a vida de alguém esteja em risco. Ele garante que os shoppings ainda são os locais mais seguros para compras. E os bandidos que ousam entrar quase sempre são presos. É um péssimo negócio por bandido assaltar no shopping center. Primeiro, esse crime vai ter uma repercussão muito grande. Há uma repercussão de mídia, de imprensa, de população e da própria polícia que tem um estímulo a mais para buscar e prender essas quadrilhas de criminosos. Não existe metro quadrado mais vigiado numa cidade do que o shopping center, ou seja, em termos de câmeras. Do momento que esses bandidos entram até o momento que eles saem, eles estão sendo filmados. Obrigado. Obrigado.